Oi, oi, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Letícia e hoje eu vou explicar pra vocês como deve ficar a questão da herança do MC Kevin. Como vocês sabem, o MC Kevin, ele era, ele jogava muito dinheiro, tinha bastante coisa, ele deixou bens, deixou uma filha, quando ele morreu, no final de semana, retrasado. A gente viralizou, as pessoas comentaram muito sobre a morte dele, porque tinha questão de talvez ser um crime, questão de investigação, depoimentos divergentes, mas a gente não vai falar nada sobre questão penal. Hoje a gente vai falar da questão hereditar. O que é a questão hereditar? Quando alguém morre, ela deixa bens, e esses bens precisam ter uma destinação. Pra isso, se faz um inventário. Fazendo um inventário, os herdeiros se habilitarão e será feita a partilha. O que é o inventário? Inventário é o arrolamento dos bens. O que é arrolamento? É juntar todos os bens que a pessoa tem, procurar no cartório, todos os bens que estavam em nome da pessoa que faleceu. Sendo assim, pegam esses nomes e falam. Em nome dessa pessoa tem todos esses bens. E todos esses bens serão partilhados, conforme a lei manda. Filhos ou pais, tios, primos, quem tiver, na linha sucessória segundo a lei. Vamos voltar pra questão do MC Kevin. MC Kevin, ele tinha uma filha, tinha uma mãe, uma filha e ele tinha uma noiva. Como vai ficar isso? Segundo o código civil da partilha, primeiro se analisa o filho. Se tiver filhos, a linha sucessória desce. Que é o quê? Vai seguir segundo a lei, que diz sobre a linha sucessória, que é ele, os pais, filhos, netos e tudo mais. Em cima dos pais tem os avós, essa linha vai até onde estiver. O código civil ordena que seja conforme a linha sucessória, que é ele está nessa linha. E aqui em cima, pais, avós, até é infinita, até onde estiver pessoas vivas. E abaixo dele, filhos, netos e os colaterais, que são irmãos, tios e sobrinhos. Quem tiver na linha sucessória de filhos, recebe e os pais não. Porque a primeira prioridade são filhos, são a sucessão dos filhos. Então os pais só irão receber caso a pessoa falecida não tiver filhos. Então a linha sucessória subirá, que é para os pais, avós, tataravós, bisavós. Tendo filhos, ela é somente para os filhos. A esposa é concorrente. Só que no caso do MC Kevin, ele deixou uma filha, que vai ser feito inventário. Fazendo esse inventário, a Dauleane poderá se habilitar se, se, prestem atenção, somente se ela pedir um reconhecimento de união estável pós-mortem. Que nesse caso, teria que ser dado procedência para isso, para ela conseguir se habilitar e ter direito à herança. Mas no caso, vamos só falar da filha agora. A filha será representada pela mãe no processo de inventário. E esse processo de inventário, obrigatoriamente, terá que ser judicial. Sendo assim, a mãe representará a criança. Somente ela como herdeira. Agora vamos supor que a Dauleane queira reconhecimento de união estável pós-mortem. O que é pós-mortem? Pós a morte do MC Kevin, no caso. Ela vai ter que entrar com uma ação, pedindo esse reconhecimento de união estável. A união estável, como algumas pessoas sabem, né? Ela precisa ter alguns requisitos para ser considerado união estável, que é equiparada ao casamento. Então, ela teria direito como cônjuge... É que é muita informação. E a união estável, obrigatoriamente, ao regime de bens, quando não acordado nenhum tipo de contrato pré-nupcial, ele será a união parcial de bens. Sim, é muita informação. Por isso é muito interessante analisar esse caso, para tentar mostrar para vocês como é feita a sucessão de acordo com a lei. Logicamente que, dependendo da jurisprudência, dependendo de fatos novos, se ocorrer, tudo pode acontecer dentro de um processo. A gente não sabe. O que estamos trabalhando aqui é com fatos que a gente já conhece. Tá? Agora vamos supor que ele tem um filho. Agora é a parte da suposição. Vamos piorar, vamos dificultar o pensamento sucessório, que seria ele ter um filho... Vamos supor, a Daoleone está grávida e soube três meses depois da morte dele. A criança será herdele e será esperado até ela nascer e ela terá direito sucessório por ser filha e dividirá com a outra filha dele. Por ele ser noivo da Daoleone, não importa o regime de casamento, tá gente? Se ele, por um acaso, tiver filho com outros e não tivesse conhecimento, ninguém tivesse conhecimento disso, tudo isso é uma suposição. Gente, eu não tô acusando ninguém, não tô nada. Só tô tentando explicar o direito sucessório de uma forma mais prática, porque... mais dinâmica. Não importa, hoje em dia, se o filho é fora do casamento. Porque isso é uma... já passou, não existe mais isso. Primeiro, ele já nem era casado. Mas não existe mais diferença entre filhos de outro casamento, de... com... com cumbinos. E nem existe mais a palavra bastardo, tá gente? Hoje em dia, tem uma igualdade entre os filhos. Não importando se ele era de primeiro casamento ou segundo casamento. Eles terão direito a irão por igualdade, tá gente? Se o filho aparecer após a partilha dos bens, ou ele não tinha conhecimento do filho, ou terá... vai ser feito reconhecimento de paternidade, igual ao reconhecimento de união estável também, será pós-mortem. Ou seja, após a morte dele. Que será um exame que já tem jurisprudência falando que poderá ser feita tanto com a exumação do corpo do falecido, com parentes próximos, parentes diretamente ligados ao MCQ. Vamos supor, tá gente? Supor uma lição, tá? Não tô falando nada, não é nenhuma novidade. É, repito, é só uma dinâmica pra entender o direito sucessório. Vamos supor que ele deixou um testamento pro MCVK, dispondo de 50% dos bens dele pro MCVK, porque eles eram muito amigos e tal. 50%, metade do patrimônio dele, pode ser disposto a pessoa alheia à regra da lei da sucessão. 50%, não pode ser 60%, não pode ser 90%, só 50% ele pode destinar a quem ele quiser por meio de testamento. Sendo assim, vamos analisar mais um detalhe. Vamos supor que realmente o MCVK tenha relação direta com a morte dele, sendo acusado de assassinato do MC Kevin e sendo beneficiado de um testamento. O MCVK, por causa, por isso, se for provado que ele tem culpa na morte do MC Kevin, e ele sabendo disso, fez pra ganhar o dinheiro ou algo do tipo, poderá ser feita uma deserdação. Então, ele não terá mais direito a isso por cometer assassinato do MC Kevin. Gente, eu vou repetir, isso foi só uma introdução. Não são só pessoas ricas, famosas, que têm que fazer um inventário. A regra do inventário é que se você tiver um bem, mesmo que uma casa, um carro, alguma coisa financiada em cartório, né, e tiver seu nome em cartório, você tem que sim fazer o inventário dessa pessoa que morreu, entendeu? Se a pessoa tiver bens registrados no nome e não, ou dívidas, tem que fazer. A diferença é que tem bens, tem que fazer inventário. Não tem bens, tem dívidas, tem que fazer um termo de inventário, uma declaração de inventar o negativo, ou seja, que as dívidas dessa pessoa superam os bens que ela tem e ninguém será beneficiado com isso. Mas isso eu posso deixar pra outro vídeo. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, eu posso explicar em outro vídeo, tá? Deixe as suas dúvidas aqui no comentário, curta esse vídeo e se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.